Não uso o fio encerado, ele é usado mais na bijuteria, e no fio encerado eu não uso para fazer as semijóias, ele não é indicado. Eu sei que quando a gente chega numa loja que vende itens de bijuteria, elas oferecem aquele fio encerado, mas ele não é indicado. Você pode fazer, mas eu não indico, tá? Como eu digo, tudo dá para fazer, a pessoa pode escolher fazer bijuteria, semijóias, é livre. Mas na hora que a gente trabalha com as semijóias, a gente tem que usar um material de mais qualidade. E daí o indicado é esse fio, 100% poliamida, às vezes chamado de cordão de seda, fio de seda, tá? E daí dá para fazer mais os modelos que vocês quiserem. Por exemplo, aqui eu tenho aquele colar de pérola super tradicional. Esse 100% poliamida, pode dar o nó? Sim, ele é para dar o nó. Todos esses que eu estou mostrando são feitos com esse fio, esse 100% de poliamida. Tita, se usa agulha para passar esse fio? Sim, se usa agulha, tá? Tá?